Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pré-dois? Estão se cuidando? Muito bem! Turminha, qual é a data de hoje? Hoje é Cidade de Salto, dia 18 de junho de 2020. Muito bem! Observe este cartaz. Observaram? Vamos lá ver o que é. Lá na página 72. Feira para a adoção de cães e gatos. Domingo, dia 13 de maio, das 10h às 17h. Meus amores, este cartaz é um anúncio. Está anunciando que dia 13 de maio haverá uma adoção de cães e gatos. Turminha, o que é uma feira de adoção de animais? O que é? Muito bem! Você já foi em alguma adoção? Muito bem! Você já adotou algum animalzinho? Já adotou? Já? Que legal! Vamos lá para a atividade. No último pontinho está escrito assim. Quando acontecerá a feira de adoção de animais? Escreva a data e o dia da semana. Lápis de lição na mão. Vamos escrever. Qual vai ser o dia mesmo que vai ser a adoção que está no cartaz? Dia 13 de maio. Então vamos lá. Vai ser no dia 13. É o 1 e o 3. De maio. E qual vai ser o dia da semana que vai ser a adoção? Ah, vai ser no domingo. Muito bem! Vamos lá! Do Min Domingo. Muito bem! Continuando. Na página agora, 73. Brincando com as fichas, construindo outras palavras. Observe as fichas e forme palavras. Registre as palavras que você formou. Vamos lá! Eu tenho um aqui. G Deu a mãozinha para o A, ele formou G. Então esse é uma ficha. E essa aqui? L Deu a mãozinha para o O, ele formou G. E formou L. Muito bem! Essa é outra ficha. E esse aqui? B Deu a mãozinha para o A. Qual palavrinha que formou? Pá! Tia Andressa! Muito bem! E aqui? L Deu a mãozinha para o A. Formou L. Muito bem! E aqui? T. T. Deu a mãozinha para o O. Qual palavrinha que vai formar aqui? Tó! E aqui? B. Deu a mãozinha para o O. Formou? Bó! Muito bem! Turminha! Dica! Dica! Observe as imagens a seguir. Vamos lá! Imagens de... Qual que é essa imagem? G. L. Muito bem! E aqui? Bó! Lá! E esse? G. Tó! Tô! E esse? Bó! Lô! Tá muito fácil, não tá? Nesse quadradão, vocês vão escrever as palavras que dá para formar com essas letras aqui. Tá? Então, olha, dá para formar várias. Então, não precisa ser somente o que está na imagem. Não! Ah, eu consigo formar mais palavras. Então, pode formar. Tá bom? Quero ver esse quadradão lotado de palavrinhas. Tá bom, meus amores? Até amanhã! Beijo no coração de vocês! Beijo no coração de vocês!